É a categoria nacional pro! O gate trailer pra eles largou! É mão direita colada e fogo no pistão! Quem vem, quem vem, quem vem? O rolling shot é... Jonathan Pinto! O top 3 é André! Quarto é neguinho! O salvador largou ali na sexta colocação chicano! É pilhão espossona o cap! Olha o que eu estou aqui no braço! Eles estão no rinco! Ai, eles estão no rinco! Ai, eles estão no rinco! Tá aí a categoria justa! É a fronte! Joná Pinto atrás da nossa roça! A gente traz ali a comercial! A gente está na fronte! Viadministra nos topizou, e já não é! Já não é, porque a festa não quer nem a reunião! Veja aqui o meu nome! No que estão fazendo aqui na fronte! Gajando ali provocações! O atleta André Leite ali no meio, trazendo ali o Ederson Lira, um pouco mais atrás, né, Dilma está lá, está acelerando, é a categoria Nacional Pro, Jonathan Pinto líder da prova feita, o Rolling Shot vem administrando o saqueiro, está no maruco atrás, é o Jonathan Pinto, é o Mossoroense, é o multicampeão, traz aí a Maxi Preparatóis, é o Janietto, o Janietto é o segundo terceiro, agora eu falo, chicão aqui, boa colocação do garoto, os carotos vão colocar no chicão, esse aqui começa 16,7, é o Adriano Alencaro Maiano, olha aqui o motor juntamente com o 710 que é feijão, é o Aloncétaro, é a categoria Nacional Pro, obrigado, é a categoria Nacional Pro, obrigado, é a categoria Nacional Pro, aqui, os pilotos voando baixo, e vamos agora para a Mini B, depois da Mini B, ok, Hudson, como é, Tassi, almoçar agora ou com a manutenção? Morar com o almoço aí para a gente se refrescar e voltar, daqui de Onatapim, passando aqui os Janietos, passando os avançadores, passando para o terceiro, olha no avançador, o avançador vai partir aqui para cima, aqui o avançando, para transmitir Caruaru também bastante, o avançando, o motor juntamente com o Emerson Iva, filtration ajudando aqui a Dominique Bairro, que não é que ainda puderプl Lösung aqui? à Boa tarde, bem pra depois, agora é tão espero que eu saí depois de a Mini, E o retorno, em nome da Prefeitura Municipal, tá aqui, que show, que show Tá assim, o pessoal vai ser melhor na alta, quando é uma trégua né, uma pira Daqui a pouco tá almoçado, é triunfé, aqui hoje tem trombicalha Em nome da Prefeitura Municipal, olha aqui, Jonathan Pinto Abrindo aqui na máquina de preparações Passando aqui o top 2, o gravador do campeão de ônibus Passando no top 3, o piloto do salvador O papel da lente azul, o quinto é chigão O sexto é o meio, o meio do que vai mais crescer, o meio da LK É o pessoal que, na sua natalidade, eles deveriam, não é pra sair também Mas, infelizmente, teve problemas aqui, mas contem, e a minha prova E é um bom de novo, a nação da prova Aí, ele passou livre de um bom perigo de motores E o piloto vem cagando, olha a colocação E o piloto vem cagando, olha a colocação E o piloto vem cagando, vem cagando, vem cagando E o piloto vem cagando, vem cagando E aí, já está fechando E aí já está fechando vindo cagando Aí já está fechando, vem cagando Um piloto... Da categoria... Nacional Pro Jean Nieveson aqui recebendo toda a pressão O avanço apresenta no quarto da avenida do avanço, pressionando ele e pensando chegar O invador aqui, que já ganhou três cadernos de hoje, vai entrando aqui no top 2 da Nacional Pro Enquanto isso o atleta da Porto Noceano É a Porto Noceano que parece que vem aqui, pressionando ninguém mais, ninguém vem do que o tremeiro Tem esse que vale a carta com a presidência de Porto Noceano Então, para corrigir nada do meio, como ele usa pneus, poços, noró e capim Quando vem ali, está de uma atleta do avanço, não na lua, no meio Ele está abrindo, bailando O invador ali, pressionando, tem o invador Com a colocação lá do Joliet Enquanto o Jolieta não respira, tem vantagem, vem liderando A Liele, está Liele, categoria Nacional Pro A liderança de Rolichot vem nas duas de Jolieta, dá número 4 O top 2, é o garoto de canhotinho, é o Jolieta, o terceiro do vinho Pegue a detrimento pela 5ª colocação Afasta a colocação Fazer uma ré Obviamente é 4 do Chitão Atleta de Jaçana é o Pinho O 6º é o Adriano de Carro, é o Baiano O 6º de Marquinhos é o Felipe O 3º de Marquinhos é o Alain César A Feta do César Passando o Emerson Lira E nós o Felipe Motor Aí é a parcial da categoria Nacional Pro Do grupo É nóis, é nóis Acelerando, fazendo aí toda a... Acelerando, fazendo aí toda a... Acelerando, pela sua potência, pela sua capacidade Digamos assim... E o Tio Natá VIX é quem lave o Natal E nós demonstrando, até o momento A categoria Nacional Pro Diretamente de triunfo para o Brasil Quer comprar uma Cacim 2010 Um paquete aquilo aqui, ok pessoal? Cacim 2010, 450, toda realizada Cansada, tem uns 3 segundos, ótima! Detalhe que o Parker aqui garanta o equipamento que está tudo revidado E eles vão pegar o que a enganada, que é nóis, recomendo! Aqui o André Leite, o André Leite retornando aos poucos aí E o Atena Vida Você se prepara quem dá remeciso, não é você Eu sei que o senhor não vai estar cansado em 5 horas da tarde não Aqui é o Tarcísio Cross Tarcísio aí, juntamente com a Prefeitura Municipal Vindo com os alfetriões da perda Os alfetriões aí de 20ª edição E aqui é a missão Uma aí entre o rolo e o Tarcísio Um dos maiores 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 Uma nutrição E almoça Um dos maiores Aqui é o Jonathan Ei Jonathan Eu tô dormindo, vamos ver se eu passei aqui em casa Já vi ele, mas a minha cara cai em mim não Ao vivo agora é 151 Mas a minha baixa aqui O proprietário é o Pienso, pede preparações ao mecânico A quarta colocação do Maiano A terceira ideia aí, ficam, ficam minha vez Tem que agora vai pra C O garoto da motora, capinha bem demais Vai ter que ir ao boxe, passando a Lancer Depois é o Emerson Lyra O Emerson Lyra passando aqui na Zeno 9 É a categoria Pró, dona Tela Aí depois ao almoço a gente vem com a menininha, ok? Categoria MC, prepara trilheiros E aí, Chicão? Corrente é isso, irmão Mas é isso aí, normalmente Tô colocando Tem que ter um problema com a corrente E a minha situação E a minha situação E vai, irmão Quanto isso de hora tá vindo, se é delicado A última hora da tarde Exatamente aí A última hora da tarde Quanto isso de hora tá vindo Exatamente aqui E o soninho Tem uma pequena mudança de formato com o papinho A primeira passagem deles aqui Passando aqui o Emerson Liga na 09 Passando aqui também o Felipe Motor Na categoria MX Abrando aqui mais uma volta, temos mudança das colocações Colocações Jonathan Pinto aí, que é uma linha que eu disse que ele não gostava Ele também gostou de fazer uma coisa que ele não gostou E esse é o primeiro quadro É o Adriano Alencar Adriano Alencar Ele também Ele também perdeu Ele também Ele também Ele também Ele também Passando aqui em 31 opções Seis primeiros colocados Já estamos aí no finalzinho da Nacional Pro A categoria de construção Da fonte do locomotor da carreira Passando aqui o Emerson Lira Passando também o Ferro Toro A categoria Pro Já quase definida Ninguém ataca ninguém Se defende E o Junior Tapinto abrindo aí Sem penúltima a outros Abrindo a porta Esse período de normal É um lugar pra cá O Camino 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 Cadê o quadro? Cadê o Adriano? Depois do almoço, agora a manutenção, almoço e em mim mesmo. Tem o Adriano, ali que é o Maiano. O Maiano, Adriano, ali que é o top 4. Vai o pódio, vem o piloto, o alto colocado. E pra fechar, André Leite, é o filho do seu Marcos Leite, da nossa eternidade. Marcos Leite, parabéns ao Vila, André fechando o pódio, parabéns ao Neguinho. Finalizamos por aqui, eu retorno daqui a pouco com a categoria Mirimbe e Brilheiros, ok, Aflera? Pode, o Jano, pra estar todo mundo lá no pódio. Um abraço especial pra Pedro Motos, cidade de Iraúna. Vocês querem um motocross no Iraúna, a gente faz, viu? Agora a gente tem que fazer, meu amigo Pedro, ó. Um padrão Fifa, viu? Iraúna. Já tá em Iraúna, né? Iraúna é mesmo. Iraúna é central.